Uma noite de terror no Museu Histórico de Campos. As visitas guiadas pelos cômodos do casarão que abriga o Museu Histórico vão acontecer de oito a meia-noite. Durante o evento a gente faz uma visita dramatizada, aterrorizante, onde os atores do curso fazem performance dos vultos históricos que voltam à vida e fazem todo o trabalho de susto, de terror que a gente acontece. E a gente também faz algumas cenas históricas como o assassinato do Zona da Pimenta, como a morte do barão da Lagoa Dourada. Serão recebidos grupos de 30 pessoas por visita em ambientes interativos, retratando histórias que fazem referência à cultura local. Nós fizemos esses ambientes interativos até para os visitantes poderem tirar fotos, postar. Então nós temos aqui, essa parte aqui do velório, nós temos uma outra mesa onde um ícone também da história vai aparecer, que é na nossa sala de exposição temporária. Teremos também um altar onde as pessoas poderão tirar fotos num trono que está muito bem montado. Os visitantes serão surpreendidos pelo aparecimento de vultos, provocados por atores do curso Letras em Movimento. O objetivo é, através do terror, aproximar o público da história campista. Nosso primeiro meia-noite a gente não acreditou muito que daria certo, mas nós tivemos um público de mais de 3 mil pessoas aqui dentro do museu, assim, entrando e saindo. Então a gente acredita muito que esse público que não viria ao museu normalmente, vão ver um atrativo nesse evento. Toda a produção dos espetáculos levou um mês de preparação. Laís vai participar do evento pela primeira vez, no papel de uma escrava assassina. A minha personagem é Letícia, elas assassinaram, são quatro escravas que aconteceram o assassinato de Tonando Pimenta. Letícia foi a responsável pelo estrangulamento, é uma história verídica. Juntar essas duas coisas maravilhosas, que é o teatro e o museu, não tem como, e ainda com uma pitadinha ali de terror, é magnífico. A programação conta ainda com exposições, exibição de curtas de terror e contação de lendas urbanas. E o público também pode caprichar nos figurinos de terror. Vem caracterizado, vem à vontade e a gente já está no final das pulseiras, quem quiser vir logo para pegar as suas últimas pulseiras, que nós estamos aqui, para poder entrar na visita, pode vir.